Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Just Cause 3. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. Há navios trazendo vários veículos militares para Babica. Afunde todos. Opa, afunde todos não vai dar certo não. Opa, estou vendo a aula certa, cara. Chegou na aula certa, amigo. Boa, Rico! Rico, tem alguns tanques inimigos causando problemas perto de Alberto Pero. Pode ajudar? Vindo lá. Oi, amigo. Estou ouvindo rumores sobre um míssil de Bavário. Seria um presente tanto para a agência. Estou um pouco ocupado, Sheldon. Bem, me desculpe por falar o óbvio, amigo. Mas conseguir uma super-arma de Bavário parece mais importante do que qualquer coisa que esteja fazendo. Agora não, Sheldon. Rico, esses tanques estão acabando com os rebeldes aqui. Destrua eles. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Leva um amigo! Cadê a Euricórdia? Pegamos eles! Estamos vencendo! Estamos mesmo vencendo! Obrigada pela ajuda, Rico! Queria pegar esse avião aí... Rico! O piloto do Sheldon acabou de me pegar em um helicóptero! Temos um problema! Estamos indo até você! Vamos lá! Nossa! Só tocando no chão já era esse helicóptero! Cadê o helicóptero deles? E caros... O que é, que é, que é, que é? Mayday, 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 Mayday Mayday, Mayday Mayday, Mayday, Mayday What the fuck O que aconteceu, galera? Lançamento? Lançamento? Sério, não. Não, isso não está acontecendo. É impossível. Dima? Lançamento bem provável. Agora é inevitável. Bora do gesto heróico. Ah, mas gestos heróicos são minha especialidade. Né? Cumprindo a lotta. Rico, o místil está indo para a Província Baia e acertar uma cara a milhares. Ela está certa. Míssil de banca. Reconheça minha voz, Rico Rodriguez. Você o conhece? Eu o conheci uma vez. Agora você é um mero sacrifício para a Chama Purificadora. Adeus, Rodrigues. Vila! Sheldon! Ideias? Não. Nenhuma. Mas, Rico, temos que destruir esse míssil. Jogar no mar, não vem? Não tem voz na porra do míssil, Sheldon. Isso vai ser interessante. Não! Trajetória do míssil alterada. Fascinante. Apenas mais um dia de trabalho. Rico, você é sensacional! Vamos comemorar! Não. Isso é só o começo, Mario. Exército de um rebelde. Boas notícias, entusiastas de arqueologia. A torre de comando central em Cima Leon é agora uma atração turística com algumas das ruínas históricas de Médici. Fora com o velho e que venha o novo, é o que digo. Temos que garantir que tudo seja de pronta. Viva Médici! Todas as unidades, há relatos de violência. Relato a violência mesmo, que vai dar. Sem violência! Sem violência! Pra onde? Perdemos ele! Voltem aos seus postos! Não! Isso. Então, eu entendi bêimiät. O que é que a vaca está fazendo aqui? O que é que a vaca está fazendo aqui? Só desmaiou mesmo, galera Ela não morreu, ela desmaiou só Estou aqui O que é tão importante? Mário! Onde você está? Ah, não Eu virei uma vaca Só o beijo de um príncipe vai libertar o Múrio Ainda bem que não sou o príncipe Beija minha cara de vaca Não Um Mú rico Não Cadê você? Me diz logo pra eu poder ir te matar Só o seu beijo vai trazer a verdade Eu vou te matar, filho da puta Ah, ele beijou a vaca Aí pessoal, o rico beijou a vaca Você não é mais o meu melhor amigo Não se irrita Estamos no vinheto que costumava ser usado para safra especial do Timuvelot Tudo pelo Múrio Ameaçada, velho Me desculpa, rico É que foi engraçado demais Você beijou uma vaca Uh, idiota Ainda vou matar você, Múrio Acho que tem cinco anos Beijou uma vaca Cinco anos, cara Cinco anos, gritem na cabeça Pô, a gente tá indo pra onde? Oi, avião, cara Aviões Pico, vem aqui Tem um caminhão carregado com a reserva particular do general Deixa eu fazer uma coisa rapidão, cara Pico, por aqui Calma, calma Calma, já sei que ele tá morrendo Com a reserva particular do general Ah, meu Deus, que merda Vamos, entra Não temos muito tempo Tem uma festa que precisa começar e ela não... Vinho? Isso não é qualquer vinho, não Isso é tipo o Mário Frico das bebidas alcoólicas Tá bêbado, hein, maluco? Achei demais quando pegou uma carona no avião Mas agora, um míssil? Cara, eu nunca vou pegar uma carona num míssil Nada do que eu fizer vai chegar na metade disso Nem que eu viva uns 200 anos Como alguém que pegou carona num míssil Permita-me dizer É bem legal Acabei com o vinho da galera Cara, eu não vou nessa missão Eu vou pegar o avião que tá do lado Eu não vou nessa missão Cara, tchau Esqueci o vinho Bota a fracassada Achei demais quando pegou uma carona no avião É Mas agora, um míssil? Cara, eu não fico Bota pra mim Nunca Eu não quero fazer missão, cara Eu não quero fazer missão, cara Não quero Deveria ter descido naquela hora que eu vi os aviões Deixa eu ver onde que eu tô primeiro Mais ou menos aqui, né? Beleza Bebidas alcoólicas Alguém de nós vão até a bike Eu tenho que levar os barris Achei demais quando pegou uma carona no avião Mas agora, um míssil? Cara, eu nunca vou pegar uma carona num míssil Nada do que eu fizer vai chegar na metade disso Nem que eu viva uns 200 anos Como alguém que pegou carona num míssil Permita-me dizer É bem legal E agora, o cara que pegou carona no míssil Isso é excelente De primeira O general conhece os seus vinhos Estão até em barris de madeira E não em tambores de óleo Que tipo de bebida vai em tambores de óleo? Ah, as piores Eu descobri do pior jeito Ah, é? Burro Que droga, hein, cara? 800 metros ainda Que isso, cara? Meu Deus, acidente, cara Vai explodir tudo na minha carro Valei Hum, eu gosto disso É como dirigir em uma corrida de demolição Ainda bem que você tirou o DRM daqui Mas esses motoristas loucos vão acabar fazendo a gente derramar o vinho Relaxa, Mário Devem ter uns 400 galões de vinho aqui E quanto é isso aí, Liatros? Um monte O caminhão está pegando fogo O caminhão está pegando fogo Espera eu explodir Vambora, cara Quem inventou essa missão é maluco O que ele pulou do caminhão, velho? Estão festejando Vocês viram quantas ilhas faltam, hein? Ó, seu palhaço Negócio seguinte Calma aí Não estou afim de fazer nenhuma missão Antes de pegar o avião Desde sua viagenzinha no míssil Temos problemas em vista, homem Me encontre no ponte Laurino Ah, já vou Outro dia, talvez Olha lá Vou mais rápido que aquele caminhão lixa Vamos lá Quero pegar o avião Para mostrar para vocês Uma coisa bem interessante O que eu estou lá pensando Fazer nesse tempo Ó, vamos ter que subir O que é aqui em cima Cadê os aviões? Uh, vamos ter que subir Vamos ter que subir Enfim de pé Isso parece confusão, eu adoro confusão. Na verdade eu não queria confusão. Eu queria achar os aviões que tinha visto. Unidades para estas coordenadas. Repetindo, unidades para estas coordenadas. Sem energia. Nossa, esse helicóptero brutal, hein? Aqui é o QG, temos forças adicionais se aproximando de sua posição. Pronto, quase vira o nosso. Foi divertido, vamos fazer de novo. Estou querendo achar os aviões, cara. Cadê os aviões? Aqui? Aqui. Então vamos ter que libertar este negócio. Aqui. Nossa, é brutal esse helicóptero. Agora sim, galera. Agora sim, galera. Vem, olha, já. Vinte e cinco metros do chão, hein, galera. Esta área é restrita. Caia imediatamente. Beleza, vamos. Vamos lá. De novo, quero o traço ficar primeiro. Quero que é só uma estrada boa. Uma estrada boa. Uma estrada boa. Cadê as estradas, cara? Esta área é restrita. Caia imediatamente. Parece que não precisam de mim aqui. Desce, cara. Quatrocentos. Diminuindo a organicidade fica muito fácil. Agora, outro desafio aí. Eu estava achando medo de fazer sem um avião. De novo. Cadê a maior distância? Cadê? Ah, está de sacanagem, cara. 52 metros. Ah, eu queria fazer outra coisa, velho. Essa droga não funcionou? Ei, ei! Mas que filho da mãe! Vai! Vai, velho. Está muito preguiçoso, hein. Ele fica mais tempo do lado. Cara, não conseguiu decolar. Não conseguiu decolar. Desculpa. Não conseguiu decolar. Quer dizer, vamos caminhar. Vamos lá. Beleza, decolamos e fomos embora, agora o negócio é andar junto com a estrada, nossa vocês veram aquela cidade, quantas tem, o desafio de avião está meio sabendo não quero fazer corrida, o que é isso aqui? um amigo precisa voar até uma reunião tática imediatamente, só que nenhum de nós sabe pilotar, o avião está carregado, pode nos ajudar? e pega leve nos giros, nada de tunô barril, nosso amigo tem um estômago sensível tá bom pode mudar um pouco né galera, só guerra, guerra e destruição, destruição não, não é muito bom agora eu acho que foi Zainz Você foi bem, eu fui melhor. Uau, isso é incrível. Tá, vamos vai descer não? Tem que saber né cara, vou decolar. É que eu não quis descer né? Essa área é restrita. Isso parece confusão. Eu adoro confusão. Que base é essa caralho? Tropas adicionais a caminho. O cara morreu né? Nossa, olha essa base. Interrompendo busca, voltem aos seus postos. Morreu. Falei pra descer ou Snake? Não é Snake galera. Ó, Snake. Ó, bigode, negócio pirato. Tapa olho. Ah, Snake. Não é Snake. Snake. Não. Metal Gear cara. Ó, vamos parar essa cidade aqui. Nossa. Motorismo de fuga. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos de reforços. Vem, 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 vem. Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Entra. Pra onde cara? Eles vão chegar a qualquer minuto. Vamos dar o fora daqui. Tá, só me disse pra onde. Contato inimigo. Contato inimigo. Unidades convertir para estas coordenadas. Rápido. É, já estamos saindo maluco. Calma aí. Todas as unidades se encontrem e persigam o rebelde. Calma aí. Preciso colocar um ponto de saída. Motorista de fuga. Eles estão na nossa cola. Reforço a caminho. Não tem nada não. O alvo ainda está solta. Reestabeleçam o contato visual. Pronto. O alvo fugiu. Voltem aos seus postos. Obrigado, Rico. Vou te falar uma coisa. É difícil ser assim tão bom. É óculos, não é... Mas é parecido com o Snake, né? Esse carro é bom, hein? Isso aqui é base, né? E aí galera, beleza? Eles estão lutando. Acabem com eles. Por aqui, eles estão lutando. Nunca teve chance. Nunca teve chance. Há relatos de violência na área. Todas as unidades convertir. Isso parece fatal. Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização. O que está acontecendo aí fora? Respondam agora! Acabou, matei todo mundo, né? Nossa, tautou? Estou aqui. Já fiz o ponto secreto. Ah, não vou para essa base não, deve ser o objetivo da missão. Não precisa, já basei, cara, só para te avisar. Ah, aqui era uma boa pegar o avião, né? Estamos enviando apoio terrestre para sua posição. Aqui é a central, enviando apoio terrestre para sua posição. Valeu pela moto, cara. Estava precisando completar aquele desafio. Ah, isso não tem que ser bom para o motor. Estragaram a minha moto, gente, desgraçado. Mata vocês no Kung Fu. Kung Fu, esse aí, então. Aqui é a central, responda. Por que ninguém responde? Porque morreu todo mundo, por exemplo? Vamos para onde, hein? Nossa, olha onde que eu estou, velho. Não sei se vou chegar até aí, não, cara. Por que foi, por que foi assim, cara? Por que que deu em você? Cinco quilômetros? Cinco quilômetros? Ah, what the fuck? Não. Isso é loucura, cara. Preciso de helicóptero, avião, alguma coisa. Tá, vamos pegar um helicóptero. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, adicionar nos favoritos, deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.